Segundo os Coríntios 4,16 Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, glória a Deus. É maravilhoso poder entender e o maravilhoso é nós podermos contemplar a graça de Deus, a glória de Deus, o plano de Deus e também aquilo que Ele tem, claro, para as nossas vidas. E quando nós falamos para as nossas vidas, nós não estamos falando simplesmente de um carro novo, simplesmente de uma casa nova, simplesmente de um bem. Não, claro que não. Quando nós estamos falando de o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, nós estamos falando justamente de conquistas, aquilo que Ele tem no nosso coração, aquilo que Ele tem plantado, querido. Porque, assim, o homem exterior, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele cansa. Até Jesus, quando Ele estava em carne, Ele cansou, Ele sentiu cansaço, sentiu tristeza. Por mais que o homem exterior, Ele venha se cansar. E quantas pessoas nós nos encontramos cansadas, cansadas de fazer o bem, cansadas até mesmo de seguir, de prosseguir o caminho. Quantas pessoas no dia de hoje se encontram cansadas, e é interessante que o cansaço delas acaba fazendo com que elas venham jogar tudo por alto, tudo por alto. Ou seja, ela não simplesmente para, respira, descansa e ela segue em frente, não. A maioria das pessoas que elas estão cansadas de situação ABC, elas simplesmente jogam tudo por alto, após tudo a perder. Olha só que curioso, olha só. E por isso não desanimamos. Por quê? Porque isso traz desânimo na vida da pessoa. O cansaço espiritual, ele traz um desânimo muito grande na vida da pessoa. E mesmo que o homem exterior, ele venha se corromper, ele venha sentir, ele venha sentir o peso sobre ele. Mesmo assim, apesar disso, acima de todas as coisas, mesmo assim, sabe? Olha o que diz assim. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, contudo isso que eu já te falei, já acabei de falar para você, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Se renova, como passou? Que história é essa? Se renova na presença do Pai. Se renova ali através do Espírito Santo de Deus. Se renova ali, querido, vivendo as mais bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Se renova, querido, se alimentando daquilo que ele tem para cada um de nós. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz às águas tranquilas, nos conduz até o alimento certo, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Que você continue firme, não se desanime jamais e ponha nada na face dessa terra. Mas o Senhor é aquele que, com certeza, ele vai na frente, e ele trazendo o ânimo para toda a sua família, para todas as pessoas, porque Jesus era maravilhoso, tá bom? E em nome de Jesus, nós não vamos, querido, estar desanimados. Mesmo com o nosso corpo cansado, nós não vamos estar desanimados. Porque o Senhor é aquele que vai renovar a minha força e também as suas forças, no nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Amado, eu fico por aqui e deixando o meu abraço claro também, lembrando os amados que estão com luto, eu peço que você possa, se possível, estar se inscrevendo no nosso canal, se possível, deixar o seu joinha, o seu like, tá bom? E se possível, claro, estar compartilhando esse vídeo, para que possa chegar a ter tantas outras pessoas, tá bom? Amado, glória a Deus. Fico muito feliz por poder estar aqui ministrando algo de Deus para a tua vida, mas ficaremos por aqui. Que a graça e a paz, Senhor Jesus, seja contigo, e sempre permaneça contigo, para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.